O Rio Grande fala mais alto. Começa agora o programa de todas as gaúchas. Eduardo, governador. Uma das missões mais importantes de um governador é proteger as famílias. Uma das melhores formas de fazer isso é ter um olhar especial para as mulheres. Elas são mais da metade da nossa população e mães da outra metade. São elas que mais sentem no dia a dia, na creche, no posto de saúde, no medo das drogas ou quando o seu filho sai à noite, se o governo está trabalhando direito. O governo do Eduardo sempre priorizou a igualdade e a diversidade. Eu vejo no Eduardo um futuro aí de tecnologia, de inovação. Ele é aquele cara que ele vai atrás, ele não aceita a situação do comodismo. Nunca vi o governo fazer tanto para a saúde como o governo do Eduardo Leite. O Eduardo, ele tem um olhar para as pessoas mais humildes, mais pobres, né? Ele é pé no chão. E isso que a gente precisa. Nenhum outro governo deu tanto poder de decisão para as mulheres. Fui o primeiro governador da história a colocar uma mulher chefe da Polícia Civil e outra no alto comando da Brigada Militar. A primeira vez que os dois bancos de desenvolvimento foram presididos por mulheres. O primeiro a colocar, ao mesmo tempo, a saúde, a educação, a cultura, a agricultura, a comunicação, a igualdade e as relações internacionais nas mãos de mulheres. E esse foi o governo que mais fez por elas até hoje. Antes, eram 32 cidades com patrulhas Maria da Penha. Hoje, são 114. Antes, não existiam as salas das margaridas nas delegacias de polícia acolhendo vítimas da violência doméstica. Hoje, já são 56 e esse número cresce todos os meses. Antes, não havia nenhum programa de devolução de impostos para beneficiar famílias pobres, 80% delas chefiadas por mulheres. Hoje, são 500 mil cadastradas no Devolve ICMS. Antes, não havia nenhum programa de atendimento para crianças com transtorno do espectro autista. Hoje, as famílias contam com o apoio de 37 centros do Teacole. Então, a gente criou a rede Teacole. Ela tem 700 macro-regionais e 30 centros regionais. E ela é fundamental para o desenvolvimento dos nossos filhos. E as coisas que ele falou, ele começou a cumprir, entendeu? Nosso próximo passo, no próximo governo, vai ser criar os centros de atendimento, propriamente dito. Só para eles? Isso. É um olhar diferente. Então, eu tenho certeza que vai ajudar e vai estar do nosso lado. Eduardo aumentou em 20% os leitos de UTI. É por isso que você pode confiar que ele vai ampliar os exames e as cirurgias. Eduardo colocou 100 milhões de reais a mais na merenda escolar. É por isso que você pode confiar que ele vai ampliar a escola integral, inclusive no ensino médio. Eduardo reduziu os assaltos a banco em 79%. É por isso que você pode confiar que ele vai enfrentar o feminicídio. Eduardo teve sensibilidade, força e coragem para proteger a vida na pandemia. É por isso que você pode confiar que ele vai continuar ao lado da sua família nos próximos quatro anos. Quem já se tornou mãe, sabe que a felicidade só nasce depois do tempo certo. Outros governos já começaram coisas boas, mas foram interrompidos. Agora está na sua mão não deixar isso acontecer novamente. Eu conto com a sua confiança, com o seu voto, para continuarmos juntos, seguindo em frente. Porque um futuro melhor já está nascendo. Ô Rio Grande, fala mais alto, Eduardo. E aí, Sofia, é por isso que há. Obrigado, olha aí, ó. Olha aí, ó, viu? E o meu voto é teu. O senhor fez muito por nós aqui no Paraná. O melhor vem pela frente. O Rio Grande fala mais alto, Eduardo. O melhor para o nosso estado, Eduardo. O Rio Grande fala mais alto, Eduardo. É com o Eduardo que eu vou. Se todas as pessoas fossem tão queridos que tem tudo. Obrigado. Meu adversário disse que eu tenho coração de pedra. Estou aqui cheio de amor. Não, não, é de mel. É, é. Começa agora o programa de quem sempre escolheu estar ao lado das pessoas. Onyx, governador. Para mim, governar é fazer escolhas. E escolhas erradas levam a resultados ruins. Quer um exemplo? O Fecha Tudo, que foi aplicado pelo atual governo aqui no Rio Grande do Sul. Acabou com milhares de empresas e empregos. Infelizmente, esta foi a triste realidade que nós vivemos. Tanto é que o nosso estado, até agora, não se recupera na mesma velocidade que o Brasil. Para transformar o Rio Grande. Onyx mostrou que quando tem a oportunidade, sabe o que precisa ser feito. E é o que vai continuar fazendo como governador. O programa Minha Casa Gaúcha é um exemplo. A família que ocupa esta casa aqui fez um grande sacrifício para estar aqui. Mas ela não tem nenhum papel que diga que essa casa é dela. Claudinha, o programa Minha Casa Gaúcha significa dar segurança, tranquilidade, bom presente e a certeza que tem futuro. O Minha Casa Gaúcha vai facilitar a regularização fundiária, tanto no campo quanto nas cidades. E garantir a milhares de famílias gaúchas a escritura dos seus imóveis. Pensando no futuro, é uma excelente ideia. Porque tudo é difícil. Tu vai, daí falta um documento, falta uma assinatura. É muita burocracia. Muita burocracia. Não é só ver o problema, né, Onyx. É ver essas pedras do caminho e ir tirando elas para trazer dignidade para as famílias, para as pessoas. O governo Bolsonaro regularizou 400 mil propriedades. 75% delas para mulheres chefes de família. Fizemos um Brasil, vamos fazer no Rio Grande do Sul. A tua casa será tua também na escritura. Pra defender o Rio Grande. O Onyx sempre esteve ao lado das pessoas. Quando foi ministro da cidadania no governo Bolsonaro, foi ele que ajudou a implementar o novo Auxílio Brasil de 600 reais. O auxílio, ele não está te deixando desamparada como antigamente o Bolsa Família. A lógica do Auxílio Brasil é essa, né? Ele poder ajudar as pessoas a poderem crescer, a poder se desenvolver. Eu priorizo sempre das crianças irem para a escola. Acho que a gente como mãe carrega muito isso. O auxílio vem justamente para tu poder pensar melhor neles e no que fazer para eles. É eles, eu tento fazer tudo por eles. A gente veio aqui, a Claudinha, eu exatamente para isso. Para poder dizer que com muito carinho, com muito respeito, nós vamos fazer tudo para ajudar. Obrigada, querido. Fica com Deus. Tu também. O nosso governo vai facilitar a vida de quem quer produzir, gerar emprego e renda para o nosso Estado e para a nossa população. Ao mesmo tempo, vamos criar condições para que oportunidades sejam criadas para quem quer trabalhar. E não iremos abrir mão de cuidar daqueles que mais precisam. A gente também viu que Onyx sempre teve lado e que não fica em cima do muro. Ele deixou isso bem claro ao longo do primeiro turno. A escolha que nós fizemos foi de proteger a família. A família que a esquerda brasileira tenta destruir. Por que vocês atacam as religiões? Por que vocês atacam a fé das pessoas? Por uma razão objetiva. Porque a fé também traz o pertencimento. E o pertencimento é um obstáculo ao estabelecimento da ideologia comunista ou socialista que vocês defendem. Deus, família, pátria e liberdade são princípios que vocês não suportam ouvir. Sabe por quê? Porque vocês amam o internacional socialista, não amam o Brasil. O Onyx é uma pessoa que a gente acredita, já conhece e é o nosso candidato. E quem o Bolsonaro apoia, eu estou junto. Temos que ter pessoas assim nos representando. Que ele venha aqui com esse pulso firme a ajeitar nosso Estado. Alvorada, estou com o Onyx e com o Bolsonaro. Para transformar o Rio Grande, para fazer de peritos, Onyx, meu governador. Temos que fazer aqui o mesmo que fizemos lá em Brasília. Simplificar, agilizar os processos e tirar as pedras do caminho para transformar de verdade a vida das pessoas. Onyx, meu governador. Onyx é o meu governador 22.